Bom, gente, e ainda nessa área de educação, agora você vai ver uma história inspiradora. Com algumas folhas de rascunho, uma professora da educação básica no Rio Grande do Norte tem feito a diferença na vida dos alunos que passaram por sua vida ao longo dos últimos 15 anos. Quem conta essa história pra gente é a Emily Martins. Oi, Emily! Oi, Darcie! Essa é uma história inspiradora. A professora Sandra Cristina colhe frutos dessa ideia até hoje, viu? O objetivo dela sempre foi fazer com que os alunos transformassem a visão que eles tinham sobre eles mesmos e olhassem o que eles tinham de positivo. Em um caderno, Sandra mostrou que com palavras e frases positivas, os estudantes poderiam descobrir a autoestima e também melhorar o desempenho e o relacionamento tanto dentro como fora da escola. Sandra conta que se conseguir fazer alguma coisa de positiva na vida de pelo menos um aluno já valeu a pena o seu trabalho. E ainda tem mais. Quando Sandra encontra algum ex-aluno, hoje já crescido, ela percebe o quanto foi importante ensinar assuntos relacionados à educação, mas principalmente ter ensinado sobre o lado emocional no ambiente escolar. Então, fica aí a lição. Uma frase ou um elogio podem fazer a diferença na vida de alguém. Volto com você, Darcie. Obrigada, Emily. A história é inspiradora realmente e que a gente possa sempre deixar uma marca positiva na vida de alguém. Dá para a gente se esforçar um pouquinho e ser bênção na vida do outro.